Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso quadro favorito, né? Cinco dúvidas, cinco perguntas, cinco respostas. A gente tem vários recadinhos para vocês aqui no link da descrição do vídeo, então participe. Lembre-se, antes, dê aquele joinha, assine o canal e compartilhe com seus amigos. Vamos lá, cinco perguntas, vamos pela primeira. A primeira diz o seguinte, como eu faço para diversificar minha carteira? Olha, eu acho que o primeiro retrato que você tem ali do IFIX vai te direcionar para a sua carteira. Os principais setores, as principais exposições a cada um desses setores, né? Então, você tem ali logística, lares corporativas, recebíveis, renda urbana, shopping centers. Então, você vai ter os principais setores e a partir dali você vai montar a sua carteira, tá? Lembrando sempre que a diversificação tem que ser seletiva. Você não pode simplesmente pulverizar as suas opções de investimentos. Você tem que estudar, fazer o seu filtro para que você possa aplicar com consciência dentro desse plano de diversificação. Diversificar com conhecimento, pulverizar sem conhecimento. Então, vamos ficar na diversificação com conhecimento, tá bom? Vamos para a próxima. Home office, como está a tendência? Fundos de lajes corporativas podem sofrer um impacto? Olha, acho que home office ficou um pouquinho para trás a tendência de um trabalho híbrido. Então, o que isso vai acarretar? Talvez numa menor procura por espaços ou talvez algumas empresas reduzindo as suas áreas, mas sendo absorvidas por outras, então sim, o setor de lajes corporativas ainda vai passar por alguns desafios de curto prazo, mas a tendência é que com uma menor atividade construtiva, com menos entregas ocorrendo e as empresas se reorganizando e voltando a ter outras empresas buscando espaço, isso vai naturalmente trazendo os fundos de lajes corporativas para os seus respectivos valores patrimoniais, embora a gente tenha que lembrar que boa parte de fundos de lajes corporativas possuem algum grau de alavancagem, né? E aí você vai ter que sempre lembrar que essa alavancagem é uma obrigação a pagar, uma obrigação do fundo e isso também tem que ser equacionado na hora de fazer a sua decisão de investimentos, tá bom? Aí tem que se olhar caso a caso para que você possa entender a dinâmica de cada fundo e onde esses fundos estão expostos com seus ativos. Alguns fundos vão estar expostos às regiões primárias e essas tendem a ser absorvidas mais rapidamente, outras em regiões secundárias ou até mesmo terciárias, ou fora também de São Paulo que tem uma dinâmica própria e precisa ser analisada caso a caso. Não é uma resposta simples e direta, em resumo você tem que colocar ali a lupa em cada um deles, saber onde estão os fundos que possam te agradar mais. E por falar em alavancagem, a próxima pergunta aqui é como analisar fundos alavancaços. Olha, não tem uma resposta fácil para isso, depois a gente pode até fazer outras lives sobre esse tema, mas sinteticamente, um fundo alavancado tem as despesas financeiras, os juros ali, a correção, e também tem o principal, o saldo devedor que precisa ser amortizado. Um fundo grande que tem uma premissa de gestão ativa, normalmente ele consegue se ajustar bem nessa equação de alavancagem, de ativos e passivos, obrigações a pagar. Quando você tem um fundo menor, que acaba tendo um pouco mais de dificuldade de crescer, de fazer emissões ou mesmo de vender ativos, esse fundo precisa ser melhor acompanhado, justamente porque a alavancagem pode impactar as distribuições do fundo em algum momento e talvez até chegar a um ponto de ter que fazer alguma emissão, alguma venda de ativo ali mais rapidamente para atender uma demanda de saldo devedor dentro ali da estrutura de capital do fundo. Quarta pergunta, fundos imobiliários tem correlação com Selic ou NTNB? Sim, tem uma correlação, na minha opinião, mais com a NTNB, embora as pessoas acabam comparando mais com a Selic. É meio paradoxal isso, mas é o que acontece, quando você realmente faz uma análise mais de médio e longo prazo, você vai perceber uma correlação negativa mais com as NTNBs, comparando os dividend yields com as NTNBs. Mas no dia a dia, o investidor olha muito ali para os juros pós-fixados, o CDI, propriamente dito. Então depende muito de como você está olhando. Vamos lá, pessoal, para a nossa quinta e última pergunta. Existe algum risco de extrapolar o preço teto? Existe sim um risco de você extrapolar o preço teto, mas por outro lado, você não tem que estar muito engensado aquilo. E você pode também colocar outras premissas no seu investimento que talvez quem construiu o preço teto não colocou. Talvez você possa estar um pouco mais otimista com a melhora da renda, com talvez uma reavaliação patrimonial positiva, e você ficar mais flexível com o preço teto. Então, sim, o preço teto é uma referência de proteção, com a margem de segurança que se entende adequada, mas você pode, sim, extrapolar desde que você reestabeleça premissas que você esteja confortável, mesmo sendo mais otimistas. E podem ser também mais pessimistas. Em alguns casos, você pode achar que o preço teto está muito alto e você, naquele preço, fica um pouco desconfortável. Você talvez está um pouco mais pessimista com uma tese de investimentos, com alguma condição, e aí você pode calibrar esse preço teto de acordo com as suas premissas, com a sua visão para aquele investimento. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, quero lembrar a todos vocês, na descrição do vídeo aqui tem muita coisa que a Suno colocou. Mas também, compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário aqui embaixo, assine o canal e dê aquele joinha. Até a próxima. Valeu!